Meu nome é Adriana Alves, eu sou conselheira de empresas executiva do corporativo e mais recentemente eu fundei uma startup voltada para a segurança psicológica dos colaboradores. As empresas hoje já estão entendendo que o incentivo a partir da educação para que a gente faça o fortalecimento da agenda ESG, da diversidade, é mais do que urgente. No meu painel, por exemplo, a gente já entendeu inclusive que os investidores, os colaboradores, as novas gerações, elas já estão cobrando isso das instituições privadas. E nada mais solucionável, nada mais efetivo do que a gente ver a agenda ESG se movimentar de fato, sendo transformada através da educação. Ou seja, desenvolver pessoas não só dentro das empresas, mas também fora delas para que a gente construa uma nova sociedade em 360, porque a gente cada vez mais entende que as empresas, elas necessitam conversar com a educação para que a gente construa uma nova sociedade. Inclusive, historicamente falando sobre o quanto a nossa sociedade brasileira foi muito fragmentada e foi privilegiada em detrimento de certas pessoas, pessoas negras, pessoas que têm uma vulnerabilidade social muito maior. Então, as empresas, elas têm uma responsabilidade social em investir em educação para que a gente construa uma sociedade mais justa. Eu sempre digo que a transformação social da nossa sociedade como um todo não é com o outro, não é com o vizinho, não é com a empresa X. É cada um de nós. Cada um de nós precisa entender que a responsabilidade pela educação, pela diversidade, pelo movimento ESG é a partir também das instituições privadas, mas também trazendo a conscientização dos seus colaboradores, fazendo o letramento interno, fazendo um diálogo com a sociedade, o quanto essas empresas, por exemplo, elas se comunicam com a própria comunidade no entorno, os stakeholders que a gente fala, que é a cadeia de valor, os fornecedores, quem é esse sistema que alimenta essa empresa? Como são as pessoas que estão ao redor dessa empresa? Se elas estão sendo bem acolhidas? Se elas têm um trabalho justo e viável para que toda essa cadeia de valor seja realmente frutífera? Então, as empresas hoje, elas têm criado ações e iniciativas práticas, não só aquela coisa muito lúdica do letramento, mas práticas efetivas para a gente construir isso juntos e de uma forma perene, nada a curto prazo. Tudo isso demanda trabalho, demanda desenvolvimento, demanda intenção. Sem intenção, nada acontece. Então, as empresas já estão entendendo isso, até para o futuro delas, porque se elas não fizerem isso acontecer, o próprio futuro, os resultados, os negócios dessas empresas, elas também estão fadadas. Então, acho que é mais ou menos isso, é todo um trabalho em conjunto de uma sociedade.